Tá comendo escondido aí, hein? Acabei, ó. Já? Tá vendo? Pega a soquinha do gato. Tá? Tá vendo? Pronto. Aqui é do outro gato. Ah, então é dividido. É. E aqui tem dois de um. Um de cada um e aqui do outro. Aqui, tá vendo? Já bota num prato de todo mundo, é? Não bota separado. Coma o seu e depois dá pro gato. Hum, hum. Aí. Eu já comi esse batido, agora é um prato. E aí sim. Tá vendo? Aí o gato... Tá vendo que o outro gato já vem? Parte do outro. Né? É moqueca, hein? Moqueca. Né? Tento e cami, né? Tento e cami. Tento e cami. Obrigado.